Audiobook do livro Raiva, Quando me sinto rejeitada, literatura infantos venil, tradução Ruth Machalek, orientação pedagógica Suelen Caterine Andrade Santos, revisão Tamara Benz, ilustração Ghani Ahmed, título original Angry When Feeling Raged, Autora Nikila Kilambi Lola era a garota mais popular da escola. Todas as meninas queriam ser igual a ela e Lola gostava muito disso. Suas duas melhores amigas, Ana e Violeta, a seguiam por toda parte e Lola sempre se recompensava com presentes caros. Embora seguissem Lola e fizessem qualquer coisa que ela quisesse, havia uma coisa que as três garotas não tinham em comum. Ana e Violeta gostavam de roubar coisas do shopping center. Lola sempre dizia a elas para não fazerem isso, mas elas nunca a escutavam. Um dia, Lola recebeu uma ligação de Ana. Ela parecia muito tensa e pediu a Lola para ir até a loja de música. Lola estava meio confusa, mas se importava com sua amiga, então correu até lá. Quando chegou à loja, descobriu que as duas garotas tinham tentado roubar e foram pegas em flagrante. Lola ficou envergonhada de envergonhada, na verdade, mas não queria que as suas amigas se metessem em confusão. Então pagou para o dono da loja os prejuízos. Enquanto caminhavam de volta para casa, Lola ficou surpresa ao ver Ana e Violeta fazendo piadas sobre serem presas. Ela lhes disse que estavam erradas e que não deveriam ter roubado nada. E Violeta ainda a retrocou e disse assim para Lola. Fica na sua. As meninas, irritadas, disseram a Lola que não eram suas serviçais, suas empregadas e que não queriam mais ser amigas dela. No dia seguinte, Lola tentou fazer as pazes com as meninas, mas tanto Ana quanto Violeta pareciam não ter interesse em ajeitar as coisas. Em ajeitar as coisas com ela. Elas jogaram para Lola um envelope cheinho de dinheiro e disseram, pegue seu dinheiro, não queremos a sua caridade, pegue de volta. E Lola não conseguia entender sobre o que elas falavam, sobre o que estavam falando. Então aproveitou e perguntou para as outras meninas sobre qual caridade elas estavam falando. Por fim, Zilda disse a Lola que Ana e Violeta estavam arrecadando dinheiro para ajudar os sem teto. E que já que Lola pegou o dinheiro de volta, as duas estavam longe dos objetivos delas. Lola ficou chocada por ser agora a malvada da sala. As meninas a fizeram parecer uma vilã na frente da turma inteira. Lola ficou furiosa e muito triste, pois todas as meninas da sala começaram a rejeitá-la. Ela ficou bem sozinha. Lola começou a se retrair para evitar as outras meninas que fofocavam, sempre fofocavam dela pelas costas. Com o passar do tempo, Lola tentou fazer algumas amigas que haviam esquecido o episódio todo. Mas, na verdade, elas nunca queriam ser vistas conversando com Lola. E sempre que Ana e Violeta estavam por perto, elas se afastavam. Isso deixava Lola ainda mais solitária e com raiva. Lola também havia perdido a confiança, tanto que quando a professora Helena lhe pediu para se apresentar no palco do espetáculo anual, ela hesitou. E as meninas continuaram rindo dela e fazendo-a sentir-se constrangida. Cala a boca! Gritou Lola para uma das meninas que tinha começado a vaiar durante a apresentação dela. Vai encarar, otária! Retrocou a menina. Lola ficou com tanta raiva, mas tanta raiva que avançou para cima da menina. E a professora Helena teve que separar a briga. Então, a professora Helena levou Lola para os bastidores e perguntou por que ela teria reagido daquela maneira. Lola contou para a professora Helena tudo o que havia acontecido desde o início. Ela confessou que estava com muita raiva das suas amigas e que se sentia solitária por causa dos falsos boatos que elas haviam espalhado. Então, a professora Helena a acalmou e disse para Lola que ela tinha que aprender a lidar com situações como essa de uma maneira mais calma, mais pacífica. Se sentir sozinha, Lola, nunca é a solução. Então, a professora Helena começou a dar algumas dicas a Lola, como, por exemplo, controlar a sua raiva. Lola, converse com pessoas que você ama de verdade. Não se julgue com opinião baseada no dos outros, o que os outros pensam. Encontre também pessoas com quem você sinta que tem afinidades. E anote sempre o que você puder, num diário, os seus sentimentos. E jamais, jamais faça coisas que te fazem sentir-se mal, sempre pelo fato de querer agradar a terceiros ou mesmo as suas amigas. E mantenha-se ocupada. Nunca ceda para a autopiedade. E jamais perca aquele seu belo sorriso. Tente gostar da sua própria companhia. Esteja sempre aberta para novas experiências. Observando e permitindo que as outras pessoas entrem em sua vida. E aos poucos, planeje atividades. Atividades divertidas com as pessoas que te fazem sentir-se feliz. Mas, professora, como posso controlar minha raiva quando alguém faz fofocas de mim? É mentira. Não é justo. E a professora Helena disse. É simples. Ao continuar a dar suas sugestões. Se suas amigas a abandonarem, então, na verdade, elas não são suas amigas. Deixe-as para lá. Encare como uma oportunidade de permitir que novas amigas entrem na sua vida. Se alguém faz fofocas de você, não reaja com violência. Se acalme. E não aceite seus julgamentos. Em vez disso, deixe suas atitudes falarem por você. E se alguém a provocar, gritar, falar palavrões, lembre de ficar concentrada. Não vá se rebaixar ao nível da pessoa. Ignore os comentários. E sempre foque nos assuntos que são mais importantes. Então, Lula decidiu agir conforme os conselhos da professora Helena. E prometeu a ela que certamente melhoraria. Antes de tentar mudar os outros. Lula, então, atuou no espetáculo seguinte e todos gostaram da apresentação dela. Porém, Lula se concentrou nas pessoas que estavam gostando do espetáculo. E foi recompensada. Sabe como? Com muitos elogios. Então, meu amiguinho, meus amiguinhos. Isso não serve só para as crianças. Isso serve para nós, adultos, também. Todo esse episódio mostra a necessidade da verdadeira caridade. Fazer o bem, ajudar o próximo, sem interesse algum, sem interesse algum. Cuidando de si mesmo. Anotar tudo aquilo que nos traz tristeza, desgusto. Nós precisamos começar relembrando que não precisamos de alguém que não precisa de nós. Você tem que lembrar que você é melhor do que isso. Portanto, não dê às pessoas o direito de decidir sobre o seu humor. Se você quer ou não ser feliz. Procure sempre maneiras positivas, construtivas, que fazem você ser feliz. E ande com companhias que gostam da sua companhia. O seu tempo e a sua energia são tão preciosos. Não se desperdice com pessoas que não se importam. Evite fazer fofocas e espalhar boatos sobre os outros. Isso só vai fazer as coisas piorarem. Sempre leve seu sorriso com você. As pessoas são naturalmente atraídas por personalidades felizes. Preste atenção em melhorar a sua vida. Escolha um passatempo ou pratique algum esporte. Fique longe de atitudes impulsivas. Pense antes de falar e espere antes de reagir. Livre-se da raiva. Faça exercícios. Exercícios regulares. Converse sobre seus sentimentos. Coma adequadamente. E medite. Faça tudo, tudo o que for preciso para se manter calmo. Então, meu amiguinho, todas as vezes que você se sentir entristecido, lembre-se de colocar no seu diário, de desabafar, de escrever aquilo que está te incomodando. Ou então, escreva em pequenos papéis algumas frases, tipo, sou engraçado, estou bravo, estou triste, sou alegre, sou esperto, estou tímido, sou legal, sou amigo. E pense em cada vez mais melhorar a sua postura, sendo feliz com você mesmo. Um forte e grande abraço. Até a próxima, amiguinho.